Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Dowlands aqui no canal Bel Joga Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como matar o primeiro boss do jogo, tá? Bem no início, bem tranquilo de matar ele Vou estar ensinando também como conseguir o item pra você estar matando ele, tá gente? Quero agradecer demais ao apoio de todo mundo que está chegando no canal pelo Dowlands, tá? Obrigado mesmo a galera toda Deixa no comentário quem chegou por esse jogo e quem está jogando ele Alguns avisos, gente, que eu vou dar pra vocês É, que eu vejo que tem bastante gente reclamando com problemas de lag, não tá conseguindo conectar É, eu estou usando a versão de PC que eu baixei no site deles, tá? Pelo launcher da própria empresa Eu aconselho vocês a usar por enquanto o launcher A versão da Steam está apresentando muito mais problemas É, porque os servidores são por dentro da própria Steam Então eu aconselho a vocês, quem está jogando no computador, a usar o launcher e não usar a versão da Steam, tá? Ah, muitos problemas já os desenvolvedores estão resolvendo, tá gente? Eu faço parte da equipe de criadores de conteúdo do jogo Então eles nos respondem algumas coisas ali no canal específico que a gente pergunta E realmente muita coisa vai ser atualizada, tá gente? É normal no lançamento do jogo essas coisas acontecerem E aos poucos aí vai estar resolvendo Mas o demais, o jogo está bem divertido Eu joguei bastante em off aqui, farmando algumas coisas Fiz essa pequena casinha Uma dica pra vocês, ó É, construir esse lugarzinho pra guardar meus baús Perto de uma estátua Porque quando eu quiser voltar pra cá Eu venho pela estátua e teletransporto E aqui é uma área bem plana É perto onde é que está aquele cara ali, ó Fazendo um porto, tá gente? Em breve vai ter alguns tutoriais aí também De como construir e coisas desse tipo, tá? Vou estar jogando aqui pra trazer tudo bem bonitinho pra vocês E lembrando, sempre Deixem nos comentários sugestões de vídeos que vocês queiram Postei um vídeo ontem ensinando a você como configurar o mundo também, tá? Pra convidar os amigos Pra deixar aberto por outras pessoas E tudo mais Mas seguinte, o primeiro boss ali a gente vai ter que matar Tá ali, tá? Que é o Kenda E a gente precisa de um item Para tirar o selo Para abrir o selo e poder enfrentar ele O item que a gente precisa é essa máscara gasta, Bel E onde a gente consegue essa máscara aí, Abelão? Tá rolando aí na tela, gente Você tem esses acampamentos de goblins ali Você mata eles, você purifica aquele local E abre e vai receber já uma dessas máscaras, tá? Tem vários desses espalhados pelo mapa É só procurar, tá? Vários desses acampamentos Então bora lá Tô aqui com o equipamento um pouquinho melhorado, tá? Melhorei um pouquinho o meu arco Eu tô com flecha de fogo Que eu ganhei nas missões mesmo Tem esse martelão aqui que é bom demais, tá, galera? Então vou estar colocando ele aqui até no 3 pra mim lembrar E vai ser bem da hora Eu acho que vai ser bem tranquilo enfrentar ele E espero que consiga passar algumas dicas pra vocês De como matar também esse boss Vou configurar aqui Vou usar o arco porque a distância normalmente é mais fácil E vamos lá Ó, tecla Z Ou clicando aqui nos ícones aqui, ó No mobile Você vai ter vários itens Eu vou usar o item que melhora ataque, tá? Melhora ataque, tem poção de vida Então tem de tudo Vou comer uma carne pra encher meus PVs Tá frio Deixa eu ver se tá noite Tá noite, eu acho Eu vou dar uma dormidinha Pra gente poder ir pra lá Então eu quero trazer pra vocês aí As coisas principais Tá que vocês têm dúvida? Ó, vou deixar eu dar uma dormidinha Você está molhado Não pode dormir quando tá molhado, gente? Olha que tristeza Ah, deve dar pra secar aqui Deixa eu ver, ó Aqui no foguinho Vamos ver, ó Ó, então Mais uma dica aí, ó Tá no foguinho Fica aqui pra secar Eu acho que deve secar Porque aparece ali do lado Apesar que aqui eu tô na chuva, né? Não vai adiantar muito Dorme, Abelão Vamos, vamos, vamos Não sabe onde dá pra dormir, gente, ó Você está molhado, gente Vamos esperar, então Eu secar aqui E a gente vai pra lá Beleza Acordei aqui Esperei um pouquinho até secar E vamos lá agora Enfrentar esse boss maroto, gente Vamos ver se nós vamos conseguir Destruir ele Aí, sai daí, bicharado Sai daí Que eu não quero matar vocês, não Não quero matar vocês, não Beleza Aqui no meio está o selo Que a gente precisa quebrar Vem aqui e Quebrar o selo, ó Nível de equipamento recomendado 21 Nível de equipamento atual Está aqui do ladinho Bugou, não sei porquê Deixa eu ver Ah, aí tem alguma coisa me batendo Vamos lá Começar desafio Sai daí, bicho Sai daí Vamos ver Se não me engano é esse que dá um ataque, gente Que ele Ele bate nas coisas Deixa eu ver se esse é o Kenda É Ó, esse aqui da mãe vestida Você tem que vir aqui nas pedras Para ele bater e ficar atordoado Que ajuda bastante, ó Está vindo lá ele, ó Vem cá, vem cá Vai, bate aqui na pedra Vem, vem Olha lá, galera Foi quase... Nossa, já deu um danão nele lá Ah, minhas flechas mudaram agora Ô, porquêirinha Deixa eu pegar a flecha aqui E Pegar a flecha de fogo, ó Ó, quando ele dá esse poder, ó Aí, ó Ficou atordoado, ó, gente Xizinho Outros itens que eu estou usando São itens que você ganha Conforme você faz as missões, ó Bugue ele aqui, gente Já era Vem cá, vem cá Espera ele dar o poderzão dele Aí, ó Errou Foi metade da vida já Que barbadinha, galerinha Nem preciso usar essa flecha de fogo aqui Na verdade Esqueci de usar a poção de ataque Pera aí Deixa eu usar a poçãozinha de ataque Aqui, ó Vai dar mais dano ainda Só pra vocês darem uma olhada Ó, só tem que cuidar isso aqui, ó, gente Quando eu mudei o item aqui, ó Mudei sem querer a flecha de novo Olha lá Bugou Olha o dano, 47 Nossa, olha o dano que deu, gente Aumentou muito Sai daqui, porquinho Sai daqui, porquinho De boa que eu nem vou usar muito essas flechas, não Vou usar as normais Tá Aí, ó 49 de dano Vou matar esse porco que tá incomodando aqui Boa Corre Vem pra cá, ó Aí, ó Morrendo, gente Olha que easy Ha, ha Uau, uau Abel, joga Isto é incrível Você realmente selou o Kenda sozinho Muito mais forte do que eu esperava Ha, ha, ha Mas é bom demais De fato, estou com um pouco de cansaço Beleza Matando esse boss A gente vai habilitar a picareta nova Que é muito importante Ó, bem Embora as coisas por aqui sejam bem A situação com as outras bases de selamento Provavelmente é realmente grave Também é possível que o mal Volte a este lugar no futuro Não quer dizer que podemos ter os chefes mais fortes aqui no futuro Ah, beleza Vai no abrigo descansar Você tinha claramente a hora da torre de teletransporte e estátua Que foi acordada antes Não é bom? Beleza Ó, conquista completa Primeiro ao chegar Nós desbloqueamos todos esses itens aqui Que são armaduras melhoradas Ó, e o progresso do mundo foi pra dois Beleza Clique no mapa e selecione Ó, o que que tem aqui? Ah, aqui o bichinho Coleta esses itens, gente É muito importante os itens dele, tá? Coleta tudo E aqui eu acho que agora já está seladinho, né? Localizações de monstros Você pode matar ele outras vezes Pra pegar os itens dele Vamos ver as missões que a gente desbloqueou aqui, ó Caçar 10 argáricos Belezinha É... Só isso de missão, gente? Deixa eu ver Ah, não, aqui, ó O progresso do mundo aqui, ó Cada zona dessas aqui é uma zona diferente Então aqui a gente desbloqueou mais um, ó Diamante Vamos ver como é que está aqui, ó Não esquece de pegar esses baús também Que vem páginas de fórmulas Vem muita coisa boa Aí, eu estou com... Meu, eu estou com muito diamante, gente Sem gastar nenhum real no jogo Alguém vem dizer Ah, o jogo é peito ruim O jogo tem que gastar dinheiro Não precisa, gente Você pode jogar ele sem gastar nada Mais 5 diamante Primeiro a chegar Acho que agora Ir na ajuda aqui Visitar mundo Beleza Show de bola Aqui é o itenzinho aquele O negócio que fica ali E beleza Vamos voltar para a base Eu quero agora produzir Alguns itens E mostrar para vocês Algumas coisas legais Que a gente vai desbloquear Em cada chefe, né Cada chefe é diferente Ó, já habilitou lá um outro chefe É... Clique no mapa e selecione o abrigo Ah, tá O abrigo aqui, ó Vamos lá Abrigo Tem que fazer isso aqui Porque pediu uma das missões Sempre façam as missões Dá muita coisa Dá XP É a maneira que você vai Tá evoluindo rápido no jogo Tá E tem que falar com alguém aqui, ó Vamos falar aqui com o nosso Com o Belsa E aí, beleza, cara? Matei o bicho lá Matei A história vai ficar mais segura agora, ó Maravilhoso Ficou felizão ali, né Passar adiante Eu joguei ele no meu celular, tá, gente Eu tenho um Xiaomi Poco GT Poco... Poco X3 GT, tá? Ele é um celular com 8 GB de memória Rodou de boa Ele demora mais pra carregar o mapa Se você tá a cavalo, você percebe Mas rodou de boa Então eu vi várias pessoas que estão com problemas Espera um pouquinho, gente O game atualizar O jogo saiu faz dois dias Vamos esperar ver se eles conseguem Resolver esses problemas, né Pra celulares mais antigos aí Ah, eu deveria explorar o Mar Você tem alguma sugestão? Vamos lá Você não tem nenhum plano por agora Só siga por aquele caminho Você vai passar por uma floresta Ah, tá, beleza O abrigo da floresta Esse é o segundo abrigo do jogo Que eles vão dar Obrigado, vou ficar com isso Beleza, preparar direito Sempre será bem-vindo aqui Aí, desbloqueamos Mais uma missãozinha Ah, vá pro abrigo da floresta Que já tá marcado lá pra gente, ó Que é aqui no meio Mas antes eu quero passar na minha casa Eu consigo dar tele pra minha cama? Não Só se eu... Se eu usar um item, né, gente Eu não quero usar esse item no momento Então por isso que é bacana você fazer a base Perto do teletransporte do jogo E aí você pode viajar no mapa lá longe Vai poder voltar a hora que quiser, ó Essa aqui é a casinha provisória, tá, gente? Eu botei umas cercas também Porque tem uma missão Que precisa colocar as cercas Mas depois eu quero fazer algo bem bonito E até ensinar vocês a construir melhor Os itens ficam no chão, gente Sabe a coisa que você tem que resolver aí? A quantidade que tem no chão Vou pegar essa resina Vou pegar essa madeira Ah, nice Beleza, uma das coisas que eu peguei Deixa eu abrir o meu C, ó É isso aqui Cadê aqui os nossos atributos? Usar aqui, ó Tem esses atributos Quando você chega num certo nível Você pode estar evoluindo, ó Só que pra evoluir Você precisa o chifre da sombra Que eu peguei do boss Aí eu vou confirmar aqui E beleza Sucesso na descoberta, ó A gente aumentou agora aqui Mesma coisa aqui, ó Tem corrida, gente Mesma coisa Usar esse tipo de atleta Pra fazer uma descoberta Confirmar, ó Sucesso na descoberta Montaria também Aproveitar que a gente tem bastante Eu acho que foi só isso aqui Que a gente chegou no nível 19 Aí Aí a gente vai evoluir adiante Só pra tirar essas coisas da tela, né Eu não gosto disso aqui Móveis liberou, acho que alguns Deixa eu ver aqui Escudos Armaduras também liberou O colete simples refinado Que vai pele de viado A gente tem também Então vamos dar uma melhoradinha No nosso equipamento agora Mais que eu quero fazer É a picareta da sombra Que é muito boa Que vai madeira e pedra, gente Ó Nos baús, gente Você Tendo vários baús perto Assim como eu tenho aqui Você não precisa abrir um por um Você pode vir aqui na direita Você vai ter eles Inclusive você pode renomear O nome deles, tá É Pra você tá Guardando os itens Renomeia pro nome que você vai saber Alguns eu não renomeia ainda, tá, gente Porque eu fui jogando coisa aqui dentro É material Isso aqui eu vou precisar E aqui, gente Ó Tem uma função muito legal Que é armazenamento rápido Ele vai pegar tudo que tem No teu inventário Que seja igual Dos baús E vai guardar E aí tem essa caixinha Guarda apenas Na caixa de armazenamento atual Ele vai olhar Só nesse baú Mas se você desmarcar Ele vai olhar Todos os itens Que tem nos baús, tá E vai jogar lá pra dentro, tá E aí ele vai Você não precisa ficar selecionando O local exato Porque ele mesmo vai organizar pra ti O que ajuda pra caramba Precisa um pouco de madeira também Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Que eu precise É Pedra Acho que vai precisar Ih, acho que deu Acho que é esse Ah, pele Ele tem mais pele Pera aí Ó Tem essas coisas gigantes Eu matei bastante criaturas, tá Esse aqui também eu quero retirar E vamos fazer agora as armaduras aqui Umas coisas melhor Beleza Vamos fazer a picareta da sombra Construir Que é uma picareta melhor do que a gente tem E já vamos equipar ela Com essa Que ele pode formar um material novo E aí vai ter Esse aqui vai precisar Pedaço de couro Vamos ver se a gente tem pedaço de couro Aqui nos baús Eu acredito que tenha sim Ah Accessórios não Baú aqui Aqui ó Pedaço de couro Já retiro Aqui tem bastante Agora eu vou guardar essas poções Tá gente Porque eu não quero ficar levando todas elas não Não preciso no momento aqui Ó o pessoal Aqui também que tem ó Cabelo da sombra Carne crua Rancor de quenda Isso é muito importante Cristal sombrio é muito importante também Tá gente Vamos guardar aqui a poção de PV Guarda a poção de transporte Isso eu organizo em off tá gente Só pra não ficar muito gigante o vídeo aí pra vocês Ah beleza Acho que agora a gente tem as coisas Agora vamos ver o que a gente Opa Construir gente Ó Essa armadura é melhor que a nossa É um colete simples Eu acredito que seja melhor que a nossa Vamos ver Beleza Colete simples Ah e aí eu ia fazer esse aqui ó O colete simples refinado Que precisa de um colete padrão Então eu vou construir aqui ó Calça simples É Esse aqui eu já tinha na verdade eu acho Acho que eu já tinha gente ó Vou evoluir aqui ó Vai ter sobrando agora ó É eu já tinha Esse era os padrões do jogo Viajei Fiz necessário com esses dois E vou evoluir todos com pele de veado Essa pele de veado vai dropar naqueles veados maiores tá gente Tem dois tipos Ah e temos outros itens pra desbloquear Porrete Bomba de lodo Ah flecha flamejante Só que vai gastar duas fórmulas Mas precisa alcançar o nível 15 A gente tá nível 11 É a ponta A gente já tem Usa uma só Não tô usando lança ainda Mas é uma boa Ah e aqui a gente pode restaurar tá gente Melhorar elas Que é coisa que a gente já usou Beleza Acho que é isso que eu queria Picareta Deixa eu dropar aquelas armaduras Deixa eu jogar fora ela Eu acho que eu tenho sobrando agora Aqui Isso aqui é Depositar Depositar E depositar Isso aqui acabou sobrando Manto do bravo Mais uma calça simples Calça simples equipada Abraçadeira simples Não que era melhorada Não fiz Deixa eu ver Agora eu me buguei Ah que o nome é o mesmo Entendi Entendi O nome fica o mesmo E o cinto Deixa eu ver meu equipamento aqui Qual que eu tô aqui Ahn Eu tô com a braçadeira simples Tô com a calça simples Falta o cinto então Ah tá aqui ó Refinado Não mas parece ser refinado E aqui o peito Eu tô sem nada no peito gente Por que? Eu guardei ele aqui Será que agora até eu buguei aqui viamente Deixa eu retirar esses dois aqui Vamos Vamos ver o que eu fiz de errado Equipar Ah é isso aí mesmo Colete simples Colete simples Ah não É refinado Diz aqui refinado Falta um colete simples Não falta A gente tem Esse ficou refinado Ah tá refinado Ah mais um ó Porque eu tinha evoluído esse item antes E ele continua com bônus então Interessante E capacete a gente não tem ainda como fazer Tá Então tá beleza Tá tudo certo Buguei aqui mas deu certo De final das contas Aqui a gente pode tá evoluindo então os nossos itens ó Se a gente tiver cristal sombrio E evolui bem legal gente Olha a diferença da durabilidade de armadura aqui ó Vale bastante a pena você tá evoluindo com seus cristais sombrios tá Aí beleza Eu tô com a minha picareta agora Que é essa daqui Eu já vou equipar ela E eu vou ali pegar o material que eu quero muito Que eu tô precisando Já vou equipar a picareta Olha a bicharadinha Ó Aquilo ali dá itens de gigante galera Se você quiser tá pegando Então eu vou matar ele Tá lá dormindo Já era Segura o botão que você dá mais dano ó Tá vendo quando dá esse brilhinho ó Aí Deu brilho Não acertou Ó a vida dele ali ó Deu brilho Dá o dano maior Vai cair, vai cair Já era Haha Tem medo de você não bichinho Ó os parça dele ali bem louco ó Ó ele vai dropar esses itens aqui gente Que é de pele e dente de gigante Que é super importante depois Fazer umas armaduras melhores E agora se a gente pode farmar ó Aham Pode farmar o minério de cobre gente Pra melhorar a nossa mineração Aí sim Bora evoluir Bora evoluir Tô meio a flechada Eu acho Pra que você me deu a flechada O xaveco Vem cá Vem cá Tecla E e tecla Q Você tem alguns poderes Pra dar com as armas No mobile é só você apertar ali no No simbolozinho Ó Gogumelo de guarda-chuva Aí nesse bioma tá Alguém perguntou do melão Se eu não me engano O melão É lá no No deserto tá gente A gente vai chegar mais adiante lá Beleza Vamos pegar aqui Eu quero só farmar Tem a bicharada louca gente Exagerado aqui Quebre Quebre meu filho Minera de cobre Ih Quebrei o chão Não 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 Calma 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 Aí Dificuldade né gente Vamos lá Agora eu fiz uma coisa de louco Também Aí ó Beleza Acho que pegamos tudo aqui Então nesse bioma da floresta Que você vai encontrar Muito cobre Olha ali ó gente Tem mais aqui Dá licença Guerreirinho Bobo Ah era Eu coleto os itens Vou guardando os baús lá Quando a gente precisar Já vai ter Então pra farmar Esse minério de cobre Você vai precisar Ter matado o primeiro boss Olha lá o bicho chato Olha o bicho chato Lá me incomodando Olha lá Mas é bem chato Vem cá Vem cá Espadinha pra ti aqui Deixa eu farmar Em paz Pelo amor de Deus Minério de cobre Boa Aí gente Agora a gente vai ter Nossas primeiras DGs Pra fazer também Que é bem interessante Se vocês forem seguindo aqui O fluxo da série Tá Provavelmente vocês vão Tá conseguindo evoluir No jogo bacana Eu evoluo de forma Bem tranquila Eu não rusho Tá A gente explora bastante O mapa Faz as missões secundárias Pra você ganhar Bastante item Você não ficar Com equipamento Defasado Equipamento Ruim né Vamos comer mais um aqui Gente Que o bagulho aqui Tá louco Aí Mais umzinho E aí vamos lá Mais minério de cobre Gente Precisa de bastante Pra fazer Acho que as próximas armas A gente precisa matar o boss Olha lá Eu já Já evoluí mais um pouco Pelo jeito Vai Quebra Boa Aí ó Quebra aqui também Aí Vamos lá Boa O cara tá olhando ali Não vendo nada Isso aí Só olha Parece que é do bem Aquele cara ali Tô só me olhando Aí Mais minério Gente Eu que eu lembro No beta Não tinha tanto Eu acho que eles deram uma Uma upada aí Porque nossa O que que tem de minério A proficência de corrida Já tá 21 Evoluindo Evoluindo bacana Comenta aí Como tá sendo Sua experiência com o jogo Tá Beleza Mais um passe de batalha Obter 5 missões diárias Ah Eu não fiz as missões Semanais Eu tô fazendo Tá E agora Nós temos aqui também Completemos mais um aqui Deixa eu ver Dá de vai da natureza O minério Ganha muito diamante Gente Aqui falta o que? Aqui falta desbloquear 5 torres de teletransporte Que eu vou ganhar tudo isso aqui 100 diamantes 200 e mais 4 esquinas pra abrir Então galera Não é difícil de upar Gente dizendo que Ah Que ele obriga o cara A comprar as receitas Que você tem que ficar Gastando dinheiro Não O cara não sabe jogar Só gente Provavelmente Você vê esse tipo de comentário Segue o Abelão aqui Que você vai jogar de boa Vai aprender tudo que você quer Não vai precisar gastar dinheiro não Peguei um mirtilozinho Aqui ó Segue o Abelão Nice gente Mais dois aqui ó E agora a gente vai ter que partir Pra fazer a forja No próximo episódio Provavelmente Pra gente poder Queimar os cobres Aí eu vou ensinar Um pouquinho de vocês também De como planar o terreno Que eu vi que a galera Tá com dúvida De como deixar ele reto Aí Belezinha Vamos lá Eu quero ver Quantas páginas Eu tenho aquelas De aprender coisa nova 28 gente Bastantão Outra vez eu não tinha tanto E agora no novo local Que a gente tá indo A gente vai poder Tá aprendendo também Coisas novas Coisas que não vale a pena Você gastar Você aprende com as missões Aí ó Sai daí bichinho Sai daí Quebra Show Mais um pedacinho Aqui Aí Abri a pedra também Ah E isso aqui ó Galera Sempre que vocês veem Isso aqui ó Aperta aí Pra santificar Tá Vocês vão ganhar Daí É Aqui ó Vão ganhar A poeira santificada E aproveita que agora Nesse primeiro mês Vai tá com bônus Desse item Então vai ficar mais fácil De você tá evoluindo Tá gente Bem mais fácil Cadê o Meu cavalo tá pra cá Então é pra cá Que tá a minha Minha base também Eu posso apertar o Y Pra você pegar o cavalo Mas eu gosto de andar a pé Pra não perder o farm Mas galera Pro vídeo de hoje tá bacana É Eu espero que vocês tenham É Espero que tenha ajudado Esse vídeo aí A você Descobrir como matar O primeiro chefe Onde pegar o item Que mata ele E como tá evoluindo Seus itens aí Depois que matar ele Tá Realmente vale muito a pena aí É Você tá evoluindo Lembra muito o Valheim Né gente Não tem como dizer Que o Valheim Tinha um sistema Semelhante Então galera Vejo vocês no próximo vídeo Obrigado pelo carinho de vocês Valeu Falou E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma